Voltando aqui para o Harry Potter e vamos para a aula de transfiguração, é isso que nós tínhamos parado na última vez E eu não vou pegar feijãozinho, já ia para o rumo de feijãozinho, feijãozinho me puxando, mas não vou, falei que não ia, não vou Já que eu nem sei qual que andar que está a sala de transfiguração, vamos lendo aqui o que é o que, né História da magia, defesa contra as artes das trevas, aqui é a aula do Lockhart Aqui, encantamentos e biblioteca, lugarzinho desgraçado de monitor e transfiguração, bem aqui, bora lá Ali, o Rony ali já Bom dia, hoje vamos aprender o feitiço de transfiguração chamado Aviforce O Aviforce permite-vos transformar objetos pequenos, tais como as peças desta estátua, em pássaros E faz-se assim Aviforce! Verão agora que foi revelada uma abertura na parede, do outro lado está o desafio de Aviforce Sr. Potter, avanço por favor Sim, professora O livro do feitiço Aviforce está do outro lado deste túnel, encontra-o e o feitiço será teu, depois deves voltar para a sala de aula Sim, professora Vai lá então Você vê a ignorância que a Minerva para... Aviforce! Tá louco, Minerva é mais calma, contida, né? Só que essa cara de severa que ela tem Essa aula é legal, acontece isso, só que, assim, tem alguns toques que eu gostaria que o jogo tivesse mostrado Porque eu gosto muito disso no filme, que tipo, o Rony, ele taca a varinha dele quebrada, isso é importante para o filme O Rony fica quase que o ano inteiro sem poder fazer magia direito, porque a varinha dele está quebrada e... Para quem não sabe, o Rony é de uma família pobre, né? Então é um problema Comprar outra varinha para ele, né? Então ele passa quase que o ano inteiro com essa varinha ferrada Aí na aula de transfiguração ele vai transformar o Perebas, o rato dele, em um cálice, né? Em um taça, um vinho, assim Aí ele transforma uma taça com pelo, porque a magia dele não vai certo Até tem no filme, isso daí eu achei bem legal Aí E aqui não mostrou dessa forma E aqui é o contrário, né? Os objetos se transformam nos bichos No filme era... No livro eu não tenho mais lembrança Mas acredito que seja do mesmo jeito do filme Ai, 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 ai Esses fantasmas aqui Meu amigo Mas, pois é, nos livros eu não tenho lembrança Mas no filme é bem diferente daqui E aqui os bichos se transformam Só consegui falar por causa desses bichos aqui, velho Os bichos se transformam em... As pedras, né? Os objetos se transformam em bichos Consegui falar, eu acho Bom, deixa eu focar aqui Que eu não sei se eu falo Se eu preste atenção no jogo Bom Abriu alguma coisa? Não, esse aqui é o que tá abrindo Mas ainda falta um, né? Então deve ter pra cá Outra tem uma grade ali São duas grades? É, vai ter aqui mesmo É umas dungeons bem legal, né, velho? Agora eu fico pensando nisso aqui pra aluno, né? Imagina Você ter que fazer pra se aprender magia Eu desisto, mano Prefiro morar pro resto da vida Com os tios Dursley lá Do que enfrentar fantasmas Lugar mais cabuloso Inclusive o Seth, ele comentava isso E eu acho bem interessante Concordo com ele Que isso aqui pra uma criança Que tem medo de coisa de terror É bem aterrorizante mesmo, né? Eu, sinceramente Não tô querendo me bancar o forte Nem nada do tipo Mas Terror é algo que nunca me Comoveu muito, não Sinceramente Rara os momentos que eu tive medo Assim mesmo Medo mesmo Tenho sustos, né? Mas Ter medo Acho bem difícil Desde quando criança Atualmente Eu tenho uma fé mais Nossa, velho Se eu conseguir mirar aqui Aí, ainda joga magia errada Nossa Saiu 3, 2 Sei lá quanto Nossa, Harry Você tá com um probleminha de visão Que escuro não tá não, viu? Consegui até enxergar esse baú aqui Então, quase completando, né? Aquele dali Bom, não vou Não vou dar moral pra isso É porque eu dei atenção muito Na série anterior Do Harry Potter e a Pedra Filosofa Lá do Playstation 2 Aí Eu não quero dar atenção aqui Olha, que sorte, cara De primeira Já coloquei o Lumos Já Apareceu a parede E lá Vamos nós, então Mas Tá Eu volto pro Ah, tá Entendi Aqui já deu pra ver aqui É só pra Subir, né? Hum Beleza Vamos lá Ok Pronto Deixa eu só ver Ah, cara Tô até vendo Vou ter que rodear isso aqui todinho Deixa eu só ver Onde que eu começo Ali tá o negócio verde É bem pro aqui, né? Que eu tenho que pular Não dá pra Eu pensei que dava Tentei Não dá, não dá Esse pulo do Harry Potter Automático também Cara Não é lá a melhor coisa do mundo Não Sinceramente Olha lá E esses fantasmas ainda Pior que Lumos não espanta ele No começo eu achava que espantava Mas não Aqui tem que encostar na parede Eu já percebi Que tava Esse negócio bem maior Ah, você tá de sacanagem, velho Tipo, um lugar que você não tem defesa nenhuma Pra desviar O fantasma te acerta Se eu tivesse com a vida baixa aqui Morria aqui em cima Extremamente frustrante isso, velho Pra cá, sim Tipo, dá pra desviar Porque os fantasmas são bem burros E eu sou mais Nossa, cara Eu soubesse Eu tinha esperado ele me acertar antes, né? Eu não sabia que Derrubar No pulo Mas tá bom Mas o Lumos era pra funcionar, né? Porque esses bichos Tipo Ficam meio que inútil A não ser que tenha uma magia mais pra frente Ah, não, velho Cai Nossa Moleque Que cor No negócio Vai Ah, não Fih, você tá de sacanagem, mano Esse pulo automático é ridículo, cara Tipo, você vai meio que pro lado Ele não pega Você tem que ir reto Só que O O Harry Potter Ele é deslizante, velho Aí complica, né? O jogo Complica um pouquinho Nossa, eu burro Eu caí Do lado do negócio Eu dei a volta Fiz o quadrado certinho aqui Ah Meu amigo Não é fácil Vamos de novo, né? Quer ver? Cai de novo, mano Eu pulei meio que pro lado Não caiu Bom, galera Eu dei um corte aqui Porque Vocês não tem noção Olha na minha vida como é que tá Tanto que eu caí Essa desgrama Desses fantasmas Pra não te falar outra coisa Então Tenso, mano Vambora aqui Eu tô chegando nas últimas partes Agora Tomar muito cuidado Agora pra não cair Velho Eu caí um monte de vezes Vocês não tem noção Eu vou cortar essa porcaria Porque Não tem condição, velho Agora que eu consegui chegar aqui Primeira vez que eu chego aqui Nessa parte O problema, velho É o pulo do Harry Potter Ele é deslizante E tipo Isso aqui não dá pra escapar Olha a minha vida Nossa, velho Se eu não te conseguir Ai, caramba Dá muito medo, velho Esses pulos automáticos Você nunca sabe É a melhor posição pra você pular Tem que ser reto Mas o personagem é Muito Deslizante, sabe Vixe Mano O livro já tá aqui Aí sim, hein Aí sim Vai ser rápido essa aula, então Não sei, né De repente Depois do livro Pelo que eu vi lá de fora Tem muita coisa Mas essas dungeons aqui Tô gostando, velho Tá bem construída Ah Já tem uma plataforma aqui Eu não tinha notado ela Não tinha percebido Achei que tinha que apertar Alguma coisa pra aparecer Bom, vamos ver Vamos ter essa magia Receber transfiguração Transforma o objeto em Pequenos em pássaros Bom, vou pôr aqui mesmo E vamos lá Deixa eu esperar esse fantasma passar Legal o jeito do Harry aprender, né Você tem que aprender morrendo Aí quase morrer Olha lá Legal, velho Você aprende morrendo Aí você Aprende magia Porque a professora ensina na sala de aula Esses meninos são muito ignorantes pra aprender Então Você vai pra um Pra um dungeon Extremamente perigoso E aí Se vira Um jeito bom, né Um jeito bom de se aprender Hogwarts é uma escola horrorosa Você tá louco, velho Eu preferia Se fosse o Harry Potter Não, não Vou ficar aqui mesmo Com meus tios Dursley Porque Esse menino Uma escola que tem um cão de três cabeças E você vai pensando Rapaz É um problema Eu acredito que essa seja Onde que ela vai? Nem mostra É só pra passar aqui, né Não tem mais nada pra cá mesmo, não? Não Acho que eu fui em tudo Então, bora Espero que eu tenha ido em tudo Não tenha esquecido nada Acho que era só pra Liberar o espaço aqui Ou pra me passar Nossa, olha essas correntes Mano, olha o tamanho disso Fico pensando O que que ficava preso aqui dentro? Você imagina isso aqui Na época medieval O Hogwarts já é medieval, né? Como um todo Mas você imagina O colégio na época medieval Como é que eles tratavam os alunos, velho? É na base da porrada, minha amiga É do soco O moleque respondeu pro professor Soco comia na boca Soco caramba, né? Soco de magia ainda Acho que nem soco não tinha, mano Era uma vaga quebrava direto O moleque desrespeitou Foi desobediente Errou Foi fazer uma poção Errou a poção Já jogava uma vaga que aderava Já morria Por isso que era escasso os bruxos naquela época Desconstruindo a história de Harry Potter No vídeo Não tem o que falar, sabe? Aí fica inventando coisas Eu pensei que aquele fantasma ia acertar É um fantasma também Sem o que Sem o Sem Sem ter o que fazer, né? A multa que geme fica lá no banheiro E esses aqui Ficam aí de brincadeirinha Tipo Eu não sei se tem variações de fantasmas Ah, ali deu pra acertar Achei que não daria É, mas tinha que dar também, né? Como é que eu vou passar Pra ali Não tem jeito Era só grudar aqui na parede e ir Tá, tá bem daorinha mesmo essa missão, cara Tô gostando bastante Dessa dungeon Meio bobinha, mas Muito divertida Gosto muito de jogo de aventura Eu acho que falta bastante Desse estilo de jogo, assim Hoje em dia Tem muito indie, né? Indie consegue representar bem Nossa, cara Eu pensei que ele ia pular ali, mano Nossa, eu já ia Já fiquei Com medo louco aqui agora Porque o Hyrule é meio louco Na hora que ele desgruda da parede Ele meio que dá uma andadinha pra frente Aí é meio tenso Tipo Nada Agora é só ir do outro lado, né? Porque tranquei a passagem pra ir ali Simplesmente eles voam de um lado pro outro E eles trancam a passagem Tipo, trancou pra eu me sair, né? Mas eu não preciso necessariamente sair por aqui Né? É, dá pra pular aqui Tem que dar, né? Vai Deu Pelo menos não perdi vida Bora lá Eu tenho que chegar até ali Então, melhor caminho é por aqui, né? É o único, né? Na verdade Deixa eu só esperar esse fantasma passar Beleza Era só pular O Playstation 1 Ele tinha esse pulo automático também Só que Lá era Mas bem feito, sinceramente Aqui O personagem desliza muito Lá também deslizava Bastante Mas Era Tranquilo À medida do possível Dava algumas raivas também, mas Esse jogo aqui Eu acho que ele Não foi tão bem otimizado assim Eu acho que tem vezes que eu sou um pouco Exagerado com ele Mas Eu também estou naquele Naquele momento que eu joguei muito Harry Potter Tá um pouco saturado Esse tipo de Harry Potter aqui Com esse estilo de gameplay Então, realmente Os comentários meus não vão ser tão Né? Mais tranquilo assim Lógico, se eu estivesse jogando isso aqui Fosse minha primeira série Ou minha segunda e tal E eu Tenho uma visão um pouco diferente Então Por estar um pouco saturado Isso Nossa, cara Desviei Mas não desviei certo, né? Por estar um pouco saturado Isso Pesa um pouco, né? Ah, mas eu vou enfrentar Aquela estátua ali Mesmo Meu controle desligou E eu já E eu perdi Pro bicho Não estava conseguindo ligar de novo Com o controle da Xbox Tem um probleminho Aí eu voltei aqui Já estou com a magia já É por isso que vocês Me viram colocando Beleza? Esse negócio aqui é bem chato, velho Mas eu tenho que sacar Bastante o time Do negócio Que você Bate Olha lá, velho Eu não estou entendendo isso Segunda vez Já que O negócio sai fraquinho Pra baixo Ai Não foi, velho Eu apertei B e não foi Como assim? Vai, beleza Vai, velho Nossa, cara Ele jogou meio pro lado Tem que ficar muito de olho Ai Errei Sai Nossa, cara Não é possível, mano Eu vou perder com esse bicho Beleza Não é difícil Tem que saber onde que ele vai vindo Boa Boa Mas pra que ele vai ficar Isso Boa Hum Só mais uma Só mais uma Só mais uma Bora Um Voltou Vai Não aperta Não aperta, velho Ele tem uma lentidão pra responder Eu não entendo Beleza Dois Não, fi Tem que andar, mano Eu achei que ele vindo em cima de mim Minha percepção tá ruim Agora Sai 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 Não pegou Beleza Vai Nossa, cara Ah Tem que acertar três vezes Pra matar ele Tá quase me matando Não é possível, velho Bora 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 Sai Vai, vai, vai Agora Boa Só mais um Só mais um Só mais um Vai Voltou, trouxa Não, né Agora que é só mais um Contei errado, né Mas tá bom Ó, vou muito Explode, trouxa Mano, agora é só Explode e deixa um ovinho Choca Bota um ovo, quer dizer Você vai pensar que de uma gárgula dessa Vem um passarinho desse Tá legal, né Podia sair uma gárgulazinha dali Seria Seria legal Seria Hiper da hora, mano Beleza Bora lá Como é que agora eu volto por aqui Vamos Pular ali Não vou pular Porque Vai dar ruim Vamos Ter que dar a volta, né Rudiando De novo Porque Agora Deixa eu só ver aqui Se tá aberto ali Eu vim chegar mais perto aqui Pra enxergar melhor Só pra ver se tá Qual dos lados Estava aberto Desse aqui mesmo Foi que eu abri aquela hora, né Depois é baixar a ponte Então vamos por aqui E tem os ovos ali Que fica bloqueando o caminho Então Aqui vai ser mais rápido Não precisa nem parar pra jogar magia Daqui a pouquinho passa um fantasma aqui Mete a mão na minha cara Esse aqui eu acho Sem graça Porque Olha lá Quer ver? Não falei? Isso é muito sem graça Porque você fica totalmente Desprotegido, né Então tipo É um dano inevitável Se você tiver quase morrendo À beira da morte É bem frustrante Na verdade Ainda bem que A punição por morte Aqui no jogo É Muito Tranquila Muito branda, né Você volta Praticamente Aonde que você tava Então Não tem punição quase Se você voltasse no save Aí era Tenso, mano Um trabalho superbo, Potter 40 pontos Para Gryffindoll Por hoje É tudo Acabou a aula Boa, Harry Portaste bem E vou sair para o jogo de Quidditch Jogo de Quidditch Cá estás tu, Potter Não te esqueceste Do jogo importante Contra Hufflepuff Pois não Encontramos-nos no estádio É Bora lá Dia tribulado Do menino Harry Potter Aula de transfiguração E Agora Quadribol Certinho Errado sou eu O jogo agora, né De fato Que ele deveu Só apoiar o treino Apesar que Pareceu que a gente Tava jogando com Os carinhas de verde Parecia Sonserina Mas, enfim Pior que Eu vou fazer esse jogo De quadribol Eu acho que o vídeo Vai ficar um pouco Mais longo Mas eu quero Agilizar essa série Senão eu acho Que ela vai ficar Muito longa Vou colocar aqui Só para eu pegar Essa coisa do baú Isso eu achei legal Você ter o baú Os troços Então a aula Realmente vale mais a pena Apesar que Podia ter mais Colecionáveis Sabe Eu sempre achei isso Nas coisas do Harry Potter Que poderia ter mais Essa aqui eu não vou abrir Será que é Alô Romor Sei lá Parece teia de aranha Não sei Mas talvez a gente Faça aulas ali Que abra ele Creio eu Alguma vez pensaste Como a palavra Sleudrin Só ao simbilar De uma serpente Não Se acumular Aqui eu sempre Fala a mesma coisa Se eu conseguir Falar com mais um Ah, falando a mesma coisa Que eles já tinham falado No vídeo anterior Nada de novidade Esses meninos ali Eu acho que A vida dele é Olha o Malfoy Vamos conversar com ele Ouvir dizer Que ontem à noite Andavas a rondar a biblioteca Não andavas à procura De novas vítimas Pois não Ouvir dizer Que ontem à noite Deve dizer a mesma coisa Sabe o que eu acho engraçado Da voz do Malfoy É que parece que ela é Mais infantil Do que a dos outros Um pouco Sei lá Sangue de lama Um é formado Na arte de ofender Que é o Malfoy E o outro Que é formado Na arte de ser bom Deixa eu ver Os pontos aqui É até a mesma coisa Eu sei que eu não estava lembrado Ele está ganhando Por um ponto Nossa Olha a cara dele Véi Qual que é o seu problema Tipo Isso aqui pode se dizer Que é lá de cima Essa luz Que está iluminando A cara dele Está roxa Você virou o avatar Meu irmão Até assustei Na hora que eu vi Falei Que esse moleque É com cara roxa Será que apanhou? Neville Longbottom E as suas missões Nunca tem nada de novo Nessa porcaria Não vou fazer Nenhum a pau Neville Neville com o livrinho dele Ah tá Me salva ali Ah não Vambora Podia ter um save Bem aqui Eu terminaria a gravação Não estava querendo Me alongar muito não Mas vou Dessa vez eu vou Vamos fazer o O jogo de quadra Primeiro Primeiro Vambora Wood Que é isso Parece que o cara já Ah não Só eles entrando Olha que legal Acho que Acho que em dublé É o Jordan Se eu não me engano Pior que eu não lembro Nossa É É um troço Se eu tenho em mim Não empurrou É o Jordan Mas eu estou tentando Ouvir um pouco O que ele estava falando Mas eu vou ficar falando Por cima dele mesmo É legal Que ele fica Narrando o jogo E tem o resultado Do jogo Na lateral Nossa Ai caramba Nossa É um mundo para Grifinot Acho que o Potas precisa de óculos novos Eu senti a placagem aqui em cima Grande defesa Grande defesa do Grifinot Esse negócio que você pega em função Tem que pegar no lugar certo Tem que estar desviando desses caras Ai tipo Você aposta uma corridinha ali Com os caras Então não pode ser tão mal Acho que foi o primeiro jogo Se dificultarem Um jogo Assim Ser um desafio mais Legal Isso é bacana Porque eu não gosto assim Não tem tanto desafio Eu estou querendo muito jogar E esse realmente Eu estou afim de jogar É o próprio jogo do quadribol Mas acho que não vai demorar muito Para me trazer essa série Para vocês Porque aí é exclusivo Aí você pode jogar Com as outras coisas Eu sempre fico com vontade Porque passar dentro desses aros Só para pegar O pão de ouro Não é tanto que Olha o Grifinot Eu estou perdendo Nossa Se eu olhar o placar ali Já me ferrei Eu vou pegar a impulsão Aí Nossa mano Muito rápido E já estamos aqui Só pegar Só pegar Boa Tipo é muito fácil Pegar né Tem uns que tem uns desafiozinhos Que a bola vem rapidão E você tinha que pegar Mas está legal Gostei do jogo A narração ali Ficou legal Nossa Ganhamos de 180 A 30 Porque você ganha Na quantidade de pontos Lá Acho que é 150 Olha que da hora Isso é novo para mim Mostra o torneio A liga de quadribol Que da hora Primeiro jogo A Sonserina ganhou Que bacana Olha lá Eles ganharam De muito ponto ainda Inclusive Bem jogado Harry Aposto que estás cansado Eu estou Vou para a cama Acho engraçado Que eles falam Que vão para a cama Mas sempre tem alguma coisa Para fazer de noite Esses moleques Não dormem nada Parecendo eu Olha só o tanto de pontos 221 Vamos ver aí Eu acho que A gente vai passar Da Da Sonserina Tipo eles tiram ponto Nosso Eles ficaram com 1 Só Que todo mundo perdeu ponto Porque eu perdi Tipo É sem graça Velho Tipo Você olha para isso aqui Você não importa Sabe Você não Não importa muito Agora se você perder Se tivesse impacto Na hora que você Posse zerar o jogo Seria legal Tipo uma ceninha extra Assim De todo mundo triste Lá Da Grifinória Mas enfim Podia ter os alunos Aqui dormindo Também Eu sempre fico Achando muito vazio Isso aqui Olha rapaz Olha Harry Potter É o menino Que sobreviveu Sobrevoou Eu não consigo nem falar E tento falar Não vais acreditar nisto Harry A Hermione Quer que tu Vás ter com ela A casa de banho Das raparigas No segundo andar Diz que tem um plano Para descobrir Quem é o herdeiro Do Slytherin A sério? Sim Agora despacha-te Casa de banho Das raparigas Segundo andar Não é suporto Estar assombrada? Rapaz Essa é uma das partes Que eu mais gosto Sério Mesmo Peraí Deixa eu só ver aqui O quadro de avisos Antes Ah Medalha perdida Medalha do Mário Eu não vou atrás Dessas porcarias não Apesar que ganha ponto Mas tanto faz Então Eu vou ter que ir Para o save Salvar o jogo Mas Uma das coisas Que eu acho mais legal Cara é isso Eles tomando a poção Polissuco Que vocês vão ver No próximo vídeo Galera Se vocês gostaram Deixa um like aí Esse vídeo foi um pouquinho longo Mas é isso aí Grande abraço Até o próximo vídeo De Harry Potter Valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo